Para autorizar os aliados a passarem do lado ocidental, que é onde a gente está agora, para o lado oriental Aqui é ***, 42 quilômetros Let's go, let's go! Pedido de casamento aqui, registrado, surpresa, e ela aceitou, hein? Que emocionante A Breda ficou paralisada Ah, meu Deus E esse aqui é o emblemático muro de Berlim, como vocês podem ver aí É... Viagem, 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 mas passa melhor que a todo mundo, né? Bora tomar uma para comemorar E aí galera, estamos aqui em Berlim, na capital da Alemanha, pela terceira vez na Alemanha Já dá para pedir música no Fantástico aí, né? Que a galera fala Então a gente está aqui, uma ocasião especial, mas daqui a gente já vai partir para outro país É... a passagem aqui em Berlim vai ser rápida, é um dia, mas vamos tentar mostrar aí os pontos principais Da grande Berlim, a grande capital da Alemanha, né Andressa? É... a ideia inicial era passar quatro dias aqui, a gente até tinha comprado as passagens de ida e volta para Dublin Para ficar quatro dias aqui em Berlim Só que aí no meio do caminho apareceu uma proposta irrecusável desse nosso amigo, que eu acho que vocês conhecem E... enfim, tem muita história ainda e muita estrada para a gente andar ainda nesses quatro dias Então em Berlim a gente vai ficar só para curtir o dia de hoje E amanhã tem mais aventura aí, que aí são cenas dos próximos capítulos Então vamos lá, partiu para o centro E a gente acabou de chegar aqui em Berlim, a gente ainda está no aeroporto E a gente agora vai comprar os tickets para poder ir lá para o centro da cidade, né? Tem várias opções aqui, ó A gente vai querer esse aqui de 24 horas Vou mudar a linguagem aqui para inglês, né? É... tem esse ticket aqui de 24 horas Mas também tem outras opções, por exemplo Se você for ficar dois dias, três dias ou mais dias aqui na cidade Fica mais econômico comprar o ticket que vale vários dias, né? Porque aí você consegue uma economia bacana Mas como a gente só vai ficar um dia aqui E a gente vai comprar esse de 24 horas Que custa 10,70 euros por pessoa E você pode andar ilimitado nos transportes públicos daqui E vamos lá, deixa eu comprar o meu aqui Ele pede para verificar antes de iniciar a sua jornada Vamos ver como é que valida, né? 20, grátis Let's go! Boa! Música E estamos aqui na frente de um dos pontos turistas mais visitados aqui de Berlim Que é o Checkpoint Charlie Que era um ponto militar Servia para autorizar os aliados passarem do lado ocidental Que é onde a gente está agora Para o lado oriental durante a Guerra Fria Que seria o lado da União Soviética E basicamente servia para isso Existiam outros dois checkpoints aqui em Berlim Mas o mais importante é isso aqui Ele está localizado bem nessa avenida aqui Era usado como uma linha imaginária Do um lado temos um soldado da Rússia No caso da União Soviética E do outro o soldado americano Representando aqui Representado por esse soldado aqui E basicamente é isso É só o Checkpoint A galera para aqui para tirar a foto Tem um museu ali Eu acho que até já está em reforma Mas É basicamente isso aqui O Checkpoint Outra coisa legal aqui Ela tem uma câmera aqui Fica aqui Ela é fotógrafa Aqui E sai tipo um jornal aqui Bem legal para o turista levar de recordação Do Checkpoint Charlie See you Thank you Também tem uma exibição aqui Bem próxima Do Checkpoint Que fala mais sobre a época lá Dá uma olhada aqui Como era que a galera fazia aqui Para poder entrar Esse aqui é o Checkpoint na época Como foi construído Como eram feitas as historias Melhor aqui É o 1965 E o bom dessa amostra aqui É grátis Você pode vir e conferir Tem em alemão E também tem a tradução em inglês Tem outra parte aqui Que você paga 5 euros para entrar Para assistir alguns vídeos ali Mas nós vamos entrar Porque a gente já está um pouco atrasado Para ir ali E bem aqui ao lado da exposição Do Checkpoint Charlie A gente pode encontrar Um fragmento do muro De Berlim Um fragmento original Ele não era localizado aqui Ele foi trazido para cá Para fazer parte da exposição E está aí E está aí Um fragmento do muro do Berlim E está aí Um fragmento do muro do jego Um fragmento do muro do Outra coisa legal aqui ó, tá rolando a Maratona Internacional de Berlim e a gente não sabia. Eita, esses viajantes precisam se orientar melhor, hein? Mas olha a galera aí ó. Brincando, eu já sabia, é porque eu não posso correr, porque eu não tenho problema no joelho aí, que o meu médico não deixa, né? Mas se eu pudesse eu já tinha terminado. Brincadeira, viu galera? Aqui é foda, viu? 42 quilômetros. Let's go, let's go! A galera da Índia torcendo ali. É muito legal, viu cara? Tá presenciando a Maratona, por primeira vez, deu até vontade de correr, isso era mesmo. Lembrei dos tempos que eu fui aí lá na rua Lá de Passos. Todo tempo bom, o joelho aí não deixa mais. Sem sabonir a gente volta, né? Abraço aí pro meu fisioterapeuta Rafael, tamo junto, garoto! E esse aqui é o memorial. O memorial do Holocausto, dedicado, né? Uma homenagem aos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Fica localizado bem no coração de Berlim e é aberto ao público. Esse memorial foi construído numa área de 19 mil metros quadrados, onde antes era conhecida como a Faixa da Morte, quando o Muro de Berlim existia. O monumento consiste em 2.711 blocos de concreto, sem nenhuma informação, eles não têm nome, não têm números. Todos os blocos, eles medem 2,38 metros de comprimento por 95 centímetros de largura. E a altura varia entre 20 centímetros e pode chegar até quase 5 metros. Esse monumento foi inaugurado em 10 de maio de 2005 para celebrar os 60 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se dá para perceber, mas o caminho, ele não é totalmente plano, né? Ele tem umas partes dele que são onduladas. O arquiteto, ele fez esse mix de blocos mais altos e mais baixos, que é justamente para repassar essa sensação, né? De instabilidade e incerteza, vamos dizer assim, foi a intenção dele quando ele fez esse monumento. E aí quando você está andando aqui por entre os blocos, né? Você meio que fica perdido. E é literalmente um labirinto, mas bem interessante fazer a visita aqui e por ser uma atração gratuita, né? É literalmente um labirinto, mas bem interessante. Pedido de casamento aqui, ó, registrado. E aí, ó, é uma surpresa, e ela aceitou, hein? Que emocionante. A Andreja ficou paralisada. Ah, meu Deus. É, meus amigos, muitas emoções. Esse aqui é o famoso portão de Brandemburgo, ou a Porta de Brandemburgo, que é um dos principais marcos da história da Alemanha, né? E da história de Berlim também. É o símbolo do triunfo da paz sobre as armas. Ele foi o cenário de vários fatos importantes e históricos. E sobre os seus artes passavam membros da realeza, as tropas de Napoleão e alguns desfiles de castas. E lá no topo do monumento a gente pode ver uma estátua, que é a deusa da vitória sendo puxada por cavalos em direção à cidade. Então, tanto de dia quanto à noite, o Portão de Brandemburgo é um local bastante visitado. E, por ser esse monumento bastante importante da história da Alemanha e de Berlim, é o local onde acontecem grandes eventos, como hoje, aqui que a gente está presenciando essa maratona de Berlim. E o ponto final da maratona é justamente o Portão de Brandemburgo. Embora o portão tenha cinco portas, a passagem central só podia ser utilizada por membros da família real e por alguns poucos afortunados. E a galera continua aqui na farra. Jumbo, 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 Jumbo. Vamos aqui pegar o metrô para ir no ponto turístico. Lotado o metrô, né? Depois da maratona, que a gente não sabia o que estava acontecendo. Muita gente. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos lá, mais um ponto turístico de Berlim, nessa correria doida do dopingão. Simbora! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E esse aqui é o emblemático Muro de Berlim, como vocês podem ver aí. Esse muro que foi construído em 1961 para dividir as duas Alemanhas. a parte ocidental e a parte oriental e foi derrubado em 1989 naquele marco histórico revolucionário que reuniu as duas Alemanhas e seus povos puderam se reunir novamente. Então as imagens desse que é um dos pontos turísticos mais visitados e também cartão postal daqui de Berlim. Tem informação importante que é em relação a esse muro que em torno de 140 pessoas morreram tentando pular, passar de um lado para o outro durante a Guerra Fria, essa guerra que durou anos para ver quem tinha mais poder, a Rússia, os Estados Unidos, o lado ocidental e o lado oriental, essas grandes potências aí e infelizmente perderam a vida. Então para não se prolongar muito está aí o famoso muro de Berlim com vocês. Uma coisa interessante que a gente achou aqui bem em frente ao muro de Berlim são esses hostels que são barcos. Então a galera pode se hospedar aqui. Eles ficam ancorados bem em frente a uma parte do muro, né? Uma vista também bem legal daqui. E eu acho que eu nunca tinha visto não, nunca tinha prestado atenção em hostel barco ou barco hostel. Mas fica aí a dica para quem quiser vir a Berlim, tiver curiosidade de se hospedar num local assim, vamos dizer, diferenciado. Tá aqui a dica para vocês. E aí 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 Acho que era na Bolonha não, na Itália Sei não, você já rodou o mapa todo Aí o menino perdido de Patos e encontramos aqui na Irmã É... Viagem, viaja, viaja, mas Patos é melhor que outro mundo né? Bora tomar uma para comemorar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.